O primeiro gol só saiu aos 34 minutos. Roniel mandou a bola no cantinho para abrir o placar para o Tupi. Eufórico, o jogador subiu no alambrado para comemorar com a torcida, mas ele já tinha cartão amarelo e acabou expulso. O Rio Verde foi para cima e neste lance o árbitro marcou o toque no braço de Luan Davidson, pênalti para o Verdão do Sudoeste. Daniel Costa foi para a cobrança e empatou a final para o delírio da torcida. Com o resultado, o jogo foi para os pênaltis. Daniel Costa, Petrocelli, Aleph Leite e Roberto marcaram. Era só Lucas Gabriel marcar para o Tupi ficar com o título, mas ele chutou para fora. Bruno Henrique marcou o dele e deixou o Rio Verde vivo na disputa. A partir daí, começou a brilhar a estrela de Matheus Zanetti, goleiro do Rio Verde, que defendeu a cobrança de Rai e garantiu o empate. Cadu converteu para o Rio Verde e Matheus Zanetti fez história. Defendeu com o pé a cobrança de Walter Bala e deu o título ao Verdão do Sudoeste, o primeiro do clube nesta competição.